Vermelho, branco e preto. As três cores do São Paulo que nós, tricolores, levamos aqui no coração. Mas você conhece a origem delas? Essa história vem lá de trás, da época de fundação do São Paulo, em 1930. O clube foi formado a partir de dois grupos e cada um trouxe as suas cores. Um dos grupos era de dissidentes do paulistano. Com o processo de profissionalização do futebol ganhando força na virada da década de 1920 para 1930, o paulistano em posição contrária encerrou as atividades do seu time em 1929. Principal destaque da era amadora do futebol paulista, o paulistano somava 11 títulos estaduais, mas não quis seguir com o cenário do futebol profissional. Com isso, 60 ex-paulistanos, incluindo campeões paulistas de 1929, partiram em busca de um novo horizonte. E com eles, levaram o vermelho e o branco às cores do seu antigo clube. No mesmo período, outra equipe tradicional da era do futebol amador de São Paulo, a Associação Atlética das Palmeiras, buscava um parceiro para seguir competitiva. Fundado em 1912, o clube era tricampeão paulista, mas já não vinha sendo tão bem sucedido como em outro tempo. Como grande trunfo, a Atlética, de cores preta e branca, tinha o maior campo de futebol da cidade na época, a Chácara da Floresta, localizada hoje no bairro do Bom Retiro, e onde o São Paulo iniciou suas atividades após a fusão. Juntando a origem dos dois grupos, formou-se então a identidade e o escudo do São Paulo, com os tradicionais vermelho, branco e preto. E de quebra, as duas camisas mais lindas do mundo.